Firmou, hein? Olha lá. Cadê? Ah, na moral, ele mandou um balde pra mim aí, que é coisa de segredo mesmo, daqui a pouco ele vem. É, o Thiago tá com um segredinho aí. É, não, daqui a pouco vem, aí. É possível, né? Cara, eu juro que a primeira vez que eu olhei, eu pensei, não é possível que eu não tô vendo o Rodrigo. É engraçado como é que tem espaço, a p***. É engraçado, ficou fogadão agora. Vê se dá como consegue esticar a perna. Eu tô respirando melhor, cara, não sei o que tá acontecendo, não tô respirando. O palco também deu uma alinhada. O clima tá leve, né, cuzão? Cê é louco. Eu senti uma dor aqui nessa lateral de ficar o tempo inteiro assim, abaixado, agora eu tô normal. Tô me sentindo normal. Ó, vamos começar, como sempre, com a hashtag do dia. 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 E a hashtag de hoje é... Cestou. Aliás, tá aí um negócio que eu não suporto ver, né? É chato, né? Cestou. Ah, mas sexta-feira é... Que é pessoa. Sexta-feira é aquele dia muito... Aquele dia clássico, Rafael, que eu separo pra tomar aquele banho, né? Aquele banho. Dá aquela lavada. Não, a sexta-feira geralmente é que o meu horário é um pouco diferente, mas quando eu trabalhava, a sexta-feira era a época que tu sai pra balada, pra beber, te encher a cara, se perder. É o que o Rodrigo Marques chama de vida, basicamente. Porque é um vagabundo, ó. Não tá aí. Isso é uma sexta-feira mal desenvolvida que deu na cara. Vem da sexta passada até terça agora. Eu confesso que eu tenho uma raiva desse sextô. Por quê? A maioria das pessoas que eu vejo postando sextô, elas postam tipo 4 horas da tarde. Sextô. Sextô. Eu acho legal porque tu sai, vai pra balada, né? Aquele tio legal que te leva pra passear pro jogo, te dá uma cerveja escondida. Sim. Diferente da tia segunda-feira, né? Que é aquela tia que fede a naftalina, tem bigode, né? Que pergunta das coisas que não devem. A tia terça-feira que não dá presente no Natal. A tia sexta-feira é muito melhor. A tia terça-feira que dá meia. Dá meia, gravata. Não é aquela meia que tem os negócios, é a meia-veia. Sextô. Sextô é quando o Lebron James pega na bola, né, cuzão? Ah, calado. Vai começando já. Lebron James? É o Lebron, né? Lebron James. Lebron, que é lá no Rio. Lebron James. Daqui já lança lá, já cai lá. Já meteu aqui. Eu adoro que quando aperta piada, o nego joga trocadilho. Eu amo de paixão isso. É porque eu vejo que tá batendo lá, tá rebalando, eu já meto primeiro, eu meto em chapa, né? Mas eu gosto, dou risada. Sextô. Sextô, pra mim, eu quero lançar um desafio que é o seguinte. O cara que posta essa onda de sextô, meu irmão, é muito fácil. Sextô com garrafinha de bebida que pisca, dançando até o chão com vários amigos em volta do lado de uma balada maneirona. Eu quero ver. Eu quero ver você postar, meu irmão. Pegando o metrô lotadão, tá ligado mesmo com o metrô lotadão? Pegando a planilha que se eu tento terminar o trabalho, depois filmando, o chefe dando um esporro. E tu ficando amuado, meu irmão, por causa do esporro do chefe. Tu bota assim, hashtag segundô. Posta aí, isso eu quero ver, meu irmão. Eu quero ver você. Vamos, vamos, vamos. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal do Comedy Center no YouTube. E seguir lá, obviamente, o Comedy no Instagram, Facebook e Twitter. Pássio, arroba o Comedy Center BR. Vai lá que a gente tá por lá também.